O item 51 do nosso material didático. Bom, agora vamos ao ano 494, nesse período de mistura do catolicismo romano com os ariano dos bárbaros. Então, nesse ano 494, o papa desse período chamava-se Gelásio. Então eu peguei até um texto, como eu gosto de pegar texto, de historiadores, para mostrar para vocês o que os historiadores estão falando, para vocês verem também que o que eu estou falando não é uma coisa nova, isso existe na história. Livros publicados há 100, 200, 300 anos, 500 anos, 700 anos, sempre defenderam a existência de uma igreja fora da igreja católica. Sempre existiu essa defesa. Eu vou mostrar para vocês livros escritos em inglês, aí 200 anos atrás, isso sempre existiu. Mas o que ocorre? Os católicos e os protestantes, eles dominaram a educação também. Eles dominaram a educação. Então, eles sempre colocaram, sempre ocultaram as histórias das igrejas anabatistas e mostravam só a história dos católicos, como sendo a igreja de Jesus, com toda a sua limitação, praticando paganismo, porque Calvino, por exemplo, vai dizer que é paganismo invocar o mundo dos mortos, mas mesmo assim era a igreja de Jesus limitada, praticando paganismo. Ah não, isso aí para ser enganado, o indivíduo tem que se esforçar muito. Não dá para ser enganado dessa maneira, não. Então, veja o que esse historiador vai falar sobre esse período da igreja ligada ao Estado. Bom, essa daqui é uma universidade que nós podemos chamar de reformada. A Mackenzie é um trabalho de pesquisa da Mackenzie e ele faz uma visão panorâmica da igreja-estado nesse período. Ela diz, O Papa Gelásio I afirmou pela primeira vez a doutrina das duas espadas, no ano 494. Escrevendo ao imperador bizantino Anastácio I, Existem dois poderes pelos quais este mundo é principalmente governado. A autoridade sagrada dos papas e o poder real. Ou seja, ele está dizendo que existe o poder. Você é o imperador, mas eu sou o poder religioso. Tá bom? E ele fala, destes, o poder sacerdotal é muito mais importante. Porque tem de prestar contas acerca dos próprios reis humanos diante do tribunal divino. Tu sabes que a ti compete em matérias concernentes à recepção e reverente administração dos sacramentos ser obediente à autoridade eclesiástica ao invés de controlá-la. Por que ele está dizendo isso? Porque em Constantinopla o patriarca era totalmente controlado pelo imperador. Tinha patriarca que discordava doutrinariamente, o imperador tirava ele, exilava ele. Questão doutrinária. Bom, em Roma, com o Papa, isso não acontecia. E agora, então, o Papa escreveu ao imperador dizendo que ele estava errado de influenciar doutrinariamente. Mas o imperador não está nem aí para eles. Tanto que o próprio imperador de Constantinopla vai começar a assumir doutrinas e rejeitar a Igreja Católica Romana. Uma delas vai ser as imagens de escultura. Nesse período, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla ainda tem imagem de escultura igual à Igreja Católica Romana. Mas o próprio imperador vai falar que não tem que tirar essas imagens de escultura. Ou seja, decisão doutrinária vindo do imperador. O imperador de Constantinopla mandava 100% na Igreja Ortodoxa. Ela era uma igreja que se reconhecia política. Até hoje, se reconhece assim. Então, o Papa escreveu essa crítica. O comentário prossegue. O Papa está dizendo ao rei a tua alma está nas minhas mãos. Essa será a manipulação mais utilizada pela Babilônia apocalíptica sobre os reis da Terra. Ela afirma o local onde a tua alma passará a eternidade estará nas minhas mãos. E eles usam isso porque o que era ensinado para eles eles estão aceitando o catolicismo já estavam aceitando o catolicismo ariano era uma substituição à religião pagã. Eles não podiam praticar a religião pagã antiga. Mas, para eles fazerem o rito dos mortos deles morreu uma pessoa. Como é que você vai fazer o rito? Não pode mais fazer a religião antiga? Não pode chamar os sacerdotes celtas? Então, tem que chamar o sacerdote católico romano. Então, eles vão se unindo aos sacerdotes católicos. Em muita região, não tinha sacerdote católico romano. Quem estava lá? Estava um sacerdote ariano. E eles foram se convertendo ao arianismo. Então, assim, eles estão praticando a mesma religião que é a mesma religião de invocação ao mundo dos mortos só com caráter diferente. A religião de Roma e dos celtas era a mesma. Ambas faziam invocação ao mundo dos mortos. O purgatório só tinha nomes diferentes entre eles. Os católicos é a mesma religião. E isso era determinante. Ele chegar para um rei e falar eu deixo a tua alma no purgatório por toda a eternidade. E acredito, isso vai acontecer na história. O rei vai falar, aí estragou tudo. Porque, como eu disse, o povo, todos os povos nesse período, eles eram extremamente supersticiosos. Porque a religião pagã desenvolve essa superstição. E o catolicismo está aqui com a sua superstição também. Por isso, eles tinham que ter algum símbolo, um pedaço da cruz de Cristo. ou então ter o esqueleto de Estêvão na igreja. Era uma série de superstições que eles vão criando nesse período. Essa era das trevas, como eu tenho falado para vocês, é a era das trevas principalmente por essa questão doutrinária. Vai chegar um período em que as igrejas católicas vão ter demônios em cima da igreja. Eles chamam aquilo de arte. Mas como é que um cristão vai pensar? Vocês já pensaram em uma assembleia de Deus e colocar demônios lá em cima da igreja? Quem vai querer entrar na igreja? Que ambiente é esse? Mas isso é normal. Você acha isso. Procurar na internet. A igreja católica diz que eram artes, não demônios. O Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica é morada de demônios. E eles colocam demônios em cima dos templos. E isso não está escondido, não. Isso está aberto diante de todos. A Bíblia condena o poste ídolo, que era característico daquela religião pagã de Baal. Procura uma foto da Praça de São Pedro, lá em Roma. Você vai encontrar um poste ídolo bem de frente. E sempre foi assim. Desde Constantino, eles já utilizavam esses símbolos pagãos. Então, eles eram extremamente religiosos. E assim, eles eram manipulados por essas pessoas. O comentário prossegue. Gelásio I é considerado um dos criadores da cúria católica. Cúria, o termo cúria do latim significa corte. A corte católica. Os reis não tinham a sua corte. Então, esse homem é considerado o homem que criou a cúria católica. E existe até hoje. A corte católica. Assim como os reis tinham a sua corte, a igreja católica também tem. A igreja católica criou a corte para que esta estivesse na mesma esfera dos reis e defendia que a autoridade da corte católica possuía maior autoridade. Em uma carta ao imperador Anastácio, em 494, o Papa Gelásio I argumenta. Duas coisas há ao gosto do imperador pelas quais este mundo é dirigido. A autoridade sagrada do sacerdócio e o poder real. Dessas, a responsabilidade dos sacerdotes tem maior peso. E se os corações dos cristãos devem se submeter a todos os sacerdotes em geral, com maior consentimento deve ser dado ao bispo daquela sé o qual o Altíssimo deseja que seja preeminente sobre todos os sacerdotes e a quem a devoção da igreja sempre tem honrando. Sempre vem honrando. Isso aí citado por Jorge no seu livro Teologia da Reforma Protestante. Teologia dos Reformadores.